Você sabia que o empresário americano, por natureza, está muito melhor resguardado, muito melhor protegido de crises do que o empresário brasileiro? E no momento de crise, justamente, o empresário americano, ele toma ações que vão fazer com que ele congele, entre aspas, a sua empresa e após a crise ele consiga retornar sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Vamos olhar, então, primeiro o brasileiro. Está chegando aí a crise, a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar, as pessoas têm que ficar em casa, enfim, muitas vezes o trabalho que é exercido nessa empresa não é possível ser exercido à distância, então ele tem que mandar os funcionários embora. Então, vamos lá, ele está passando por um período em que vai deixar de lucrar porque as pessoas não vão até a loja dele para fazer a compra, não vão contratar o serviço dele, não vão utilizar, comprar, que seja o que ele tem a oferecer ao público. Então, ele vai deixar de lucrar. Só que ele não tem dinheiro para ficar pagando o funcionário em casa, ele não sabe quanto tempo essa crise vai durar. Então, o que ele faz? Ele resolve demitir os funcionários. Então, ele vai ter que pagar os 40% de multa, mais uma série de burocracias que podem acontecer. Um exemplo disso foi o Felipe, que apresenta o canal BitNado, Felipe Escudeiro. Ele falou que ele mandou uma moça embora, a moça estava grávida, né? A gente não vai entrar nem no mérito se ela sabia ou não sabia que ela estava grávida. E o que aconteceu? Ela processou ele e ganhou. E ela processou depois que a criança já tinha nascido. Peraí, você não viu que a barriga estava crescendo quando você estava com 6 meses, com 8 meses, com 9 meses, né? Será que não foi uma ação de má fé? Enfim, ele perdeu o processo. A moça sabia que estava grávida em determinado momento. Enfim, tem vários problemas e sem contar que aqui no Brasil você pode processar o empresário por qualquer porcaria que aconteça. Então, está chegando a crise? Você vai deixar de ganhar dinheiro, você vai gastar dinheiro para mandar o funcionário embora, e sem contar, mesmo que você ganhe os processos que você levar nas costas, ainda assim você vai perder o seu tempo com isso. Agora, já o empresário americano, não existe tanta burocracia quanto existe aqui no Brasil. Então, ele vai passar um período sem ganhar dinheiro, mas ele pega, manda os funcionários dele embora, ele não vai ter custos altíssimos, não vai gerar retrabalho quanto à parte jurídica, né? A burocracia toda, alguém querendo processar ele. Claro que existe um processo por conta... Claro que pode existir a possibilidade do funcionário processar o empregador, pode, mas isso é relativamente um risco menor. Então, o prejuízo que acontece é o seguinte, ele vai deixar de lucrar e o cara que ele contrata, as pessoas que ele contrata também vão deixar de lucrar. Então, todo mundo compartilha o prejuízo junto, enquanto no Brasil, só quem se ferra é o empresário, é o empregador. Então é isso, galera. Muito obrigado e até mais.